Oi rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de fingerboard, como eu prometi em 2022 vai ter bastante fingerboard, então vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana, se eu me falhar aqui então vocês me perdoem quem gosta de fingerboard, mas hoje como vocês viram no título e na capa, não comprem esse brinquedo, é um fingerboard da X-Trick, acho que é assim que fala, X-Trick, kit radical X-Trick, vem com rampa e com fingerboard, eu vou abrir e mostrar pra vocês quão isso é ruim, quanto é uma merda esse fingerboard aqui, então logo depois da vinheta, vamos lá. Bom rapaziada, vamos abrir esse kit aqui, lembrando que é um produto muito barato, porém não tem uma qualidade, então quanto mais barato você comprar um produto no fingerboard, seja o que for na vida, a qualidade vai ser inferior, então não tem como você comparar um fingerboard desse com o fingerboard profissional, que tem a prática já pro fingerboard mesmo, então vamos abrir, isso aqui é um brinquedo pra ela ter o primeiro contato com o fingerboard, mas eu vou mostrar o quão isso é melhor, isso aqui é ruim, porque não tem mobilidade, não tem nada, então vamos abrir aqui agora, tirar daqui do plástico, ó, antes de mostrar o fingerboard, vou mostrar a rampinha, tem uma rampinha, ela é bem leve, eu acho que, não sei se é funcional, pra dar uma menor, porque ela é muito leve, então ela vai arrastar, talvez se colar, seja funcional, dá pra pelo menos dar umas manobrinhas, mas o fingerboard não vem nenhuma peça de reserva, nenhum acessório, não vem chave, porque, vou mostrar o porquê não vem chave também, a gente vai pra lá, ó, não tem porca pra apertar, é um plástico inteiriço, não tem borrachinha, tá ligado, não tem porquinha pra apertar aqui, por isso que não vem chave, porque é só um plástico com acabamento que deixa outro plástico que é a rodinha solta aqui, ó, não tem enrolamento, não tem nada, ó, não tem mobilidade do trunk, o trunk é totalmente duro, o shape é bem fininho, também eu acho ruim pra prática do fingerboard, o silk pelo menos é legalzinho, é um desenho meio tosco, mas é um desenho a pampa, uma boca aberta aqui, ó, com a língua pra fora, escrito skate, bem toscão mesmo, bem com uma lixinha, pelo menos tem uma aderência, mas, meu, é muito fino e, ó, não anda, tipo, ele escorrega no chão, assim, não anda, tá ligado, não tem mobilidade nenhuma, então você não consegue andar com ele, então é um fingerboard, mano, tipo, sei lá, nem pro primeiro contato é legal, porque você não vai ter mobilidade de flexionar e andar com o fingerboard, então é um fingerboard muito ruim, em outras palavras, é uma bosta, resumindo, parafusinho de base, só vem um aqui parafusado de cada lado, ó, pode ver que tem uns que não tem parafuso de base aqui, tipo, um lado do outro, é só ir, assim, de lado pro outro, pra travar, pelo menos, muito esquisito, tipo, o shape é um plástico porcaria, é o mesmo plástico que usa pra fazer um tech deck, só que a qualidade é bem inferior e é bem mais fininho também, e o tail nose é quase praticamente reto, não tem uma concave, não tem lateral nem nada, cara, é muito ruim, a única diferença desse fingerboard para aquele que eu fiz do pior, versus o melhor que está disponível aqui no card, é que esse pelo menos vem uma lixa, aqui lá vem assim lixa, também é da mesma marca, acho que é da Xtrek também, se não me engano, então é uma marca que faz brinquedo para criança, Xtreme Sport, essa aqui é Xtrek, fingerboard que é esse nome? É esse mesmo, ó, Fica Radical Xtrek, confira a dica de manobra no verso, ó, tem ensinando a manobra daqui, ó, tem um tutorial de como dar manobra, da Fiviagem, com maior brisa, né, mas é isso, não é recomendado para crianças menores de 6 anos, né, porque são peças pequenas, crianças podem engolir, cara, mas com certeza se você dá isso aqui, vai quebrar, eu vou tentar dar algumas manobras com isso aqui na pistinha, mas provavelmente vai ter muita dificuldade, então vou dar umas manobras bem básicas e a gente já volta para ter um review completo desse produto aqui, é uma merda, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Fiz um teste aqui, mostrei para vocês, dá para andar porque eu sei dar uma zona minha básica, mas eu arrastei, roubei um pouco, porque é muito difícil, aderência e pouco espaço para encaixar o dedo nas manobras, e acabou meio que chovendo, eu gravei aqui na chuva mesmo, pode ver que a pista meio um pouquinho molhada, choveu, mas como tem árvore aqui, cobriu um pouco, deu para gravar ainda, então deu para fluir pelo menos o rolezinho aqui para testar, mano, não tem mobilidade nenhuma, parece que eu estou andando só com o cheipinho assim, um pedaço de ferro, parece que não, sei lá, só um cheipinho que dá para pelo menos bater, tá ligado? A rampinha não serviu de nada, só eu coloquei para zoar porque ela é muito leve e não tem como você rampar, só se você ficar segurando aqui assim e dar manobra, aí dá, tipo, segurar com o dedo e dar manobra, mas qualquer coisa é só colar aqui e dar manobra, mas não serve de nada porque essa rampinha também é muito curta, não dá nem o tamanho do fingerboard direito para bater, o diâmetro é muito ruim, não tem um grau legal, é um brinquedo que não aconselho você a comprar, se você juntar um dinheirinho a mais você consegue comprar um fingerboard um pouco melhor aí nas lojas que tem disponível aí de fingerboard mesmo, isso aqui não tem nem mobilidade nenhuma, então você não vai ter a sensação realmente que o fingerboard te traz, que é ter aquela mobilidade, não vai ter um rolamento que a rodinha roda mesmo, se tiver curiosidade, se está chegando no vídeo agora e nunca viu o fingerboard e de repente caiu nesse vídeo, procure no canal, tem vários vídeos aqui no iCard, tem um vídeo mostrando um fingerboard profissional com rolamento, com borrachinha, com tudo aqui que mexe, com um chapinho de madeira, com uma tape no lugar da lixa, que é uma tapezinha que parece um EVA e isso dá mais aderência e não machuca no dedo, não agride a sua digital e nem a sua pele, então assim, isso aqui é um brinquedo, não comprem esse brinquedo porque pode ser perigoso até para quem está praticando, porque se você forçar um pouco e ficar batendo com raiva, vai quebrar, se forçar isso aqui um pouquinho para o lado já vai quebrar já, porque ele é totalmente pudro, ele é bem fraquinho essa parte aqui do plástico, se eu forçar para tentar ter a mobilidade vai quebrar, a rodinha é um pedaço de plástico também, aqui também provavelmente se você forçar também vai acabar quebrando, porque não tem uma porquinha para apertar, então não é um fingerboard que se baseia como se fosse um mini skate mesmo, é um brinquedo, como se fosse um carrinho, sem rolamento, sem nada, então não aconselho vocês a comprar esse aqui, não compre, se você já teve um fingerboard desse estilo aqui, deixe aí nos comentários já saber a opinião de vocês, que muita gente comenta, ah, testa o fingerboard da X-Trick, da X-Train, várias pessoas comentou em alguns vídeos antigos, então resolvi trazer esse vídeo para vocês, não compre esse brinquedo, porque pode ser preferencial tanto para o seu filho, quanto para você também que vai querer praticar e aprender fingerboard, aconselho que você compre de marcas de fingerboard, no cenário nacional tem várias marcas vendendo aí, então você pode procurar aí no Instagram, tem várias marcas que estão fazendo vários materiais com qualidade, então procure aí, saber poder comprar o seu produto e ter a prática ideal para o fingerboard. Então se você curtiu o vídeo, rapaziada, deixe seu like, seu like ajuda bastante, se você querem mais vídeos de fingerboard, deixe aí nos comentários, deixe aí também nos comentários alguma marca que vocês querem que eu traga aqui para testar para vocês, ah, testa tal marca, tal brinquedo, eu vou tentar trazer para vocês com mais frequência o conteúdo de fingerboard, se vocês curtem fingerboard, então comente aí também, vim aí pelo fingerboard, hashtag fingerboard, quanto mais comentários vocês deixarem aí no campo de comentário, mais engajamento daqui no vídeo, e mais o YouTube entrega para as pessoas que estão procurando conteúdo de fingerboard, então é isso rapaziada, muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!